Voltar aos treinos e como foco principal, o segundo jogo contra o Ipiranga, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Jogo que tem caráter de decisão para o time tricolor. Uma semana de concentração, uma semana de repouso também, para a gente tentar recuperar o mais rápido possível. E também voltar com gás total também. Acho que daqui para amanhã o time já tem que estar bem recuperado, para estar focando naquilo que o professor falou, vai nos pedir para posicionar a equipe. Todo mundo jogou bem, graças a Deus. Agora a gente tem que pensar que ninguém ganhou nada ainda, a gente só ganhou o primeiro jogo de 2x0, mas a gente tem que trabalhar essa semana aí, que a gente sabe que vai ser um jogo mais difícil do que aqui. Porque a equipe deles é uma equipe de qualidade, não é uma equipe boba. Sem a decisão, os jogadores do Rio sabem que no próximo jogo, no Colosso da Lagoa, a pressão vai ser grande. Até mesmo porque o time gaúcho vai precisar marcar gols. Com certeza a equipe deles vai vir querendo fazer essa pressão em cima da gente, no começo do jogo principalmente. Mas aí nós temos que também fazer uma pressão, porque se a gente não se mostrar decisivo, se a gente não se mostrar perigoso para eles, vai chamar a equipe deles para cima da gente. Então nós temos que jogar também com a intuitiva de tentar fazer esse gol, que vale dois e vai ser muito importante para a gente. Caldeirão dele lá disse que foi revelar, mas a gente está treinando essa semana aí, junto com o professor, junto com o grupo aí, para tentar chegar e fazer um bom jogo. No último sábado, o River entrou em campo aqui no Estádio Albertão contra a equipe do Ipiranga. O placar foi de 2 a 0. Dá para dizer sim, que o River conhece a equipe gaúcha. Mas o técnico Flávio Araújo deixa bem claro que não só o River conhece o Ipiranga, mas como também os gaúchos sabem como o River joga dentro de campo. O conhecimento é mútuo do River com relação ao Ipiranga, o Ipiranga com relação ao River. Basicamente para o segundo jogo, as duas equipes vão ter uma posição melhor de cada adversário. E, logicamente, há o reconhecimento da nossa parte, que a equipe do Ipiranga tem uma forte equipe, e o Ipiranga, logicamente, reconhece para o lado do River também, tem um forte adversário. Professor, tanto em Lajeado como aqui em Teresina, houve um rendimento baixo do jogador esquerdinha. O que realmente está acontecendo, na sua opinião, em relação ao jogador esquerdinha? Não, para mim, desenvolveu um bom jogo e foi o último, tanto lá em Lajeado como aqui contra a equipe do Ipiranga. Mesmo conhecendo o time do Ipiranga, o treinador alerta que o time tem que estar ligado durante os 90 minutos. Jogo decisivo, então toda a atenção faz parte do jogo, né? Então, quanto mais atento, você fica mais capaz e com mais atitude durante o jogo. Então, nós temos que ter atenção no jogo todo, para ter atitude também durante esse jogo todo, que define realmente o finalista da competição. Tchau, tchau. 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 Tchau.